Eu quero imagem da lavoura. Cadê a lavoura? Cadê os pezinhos de coentro? Era a horta, não era não, Dudu? Hã? Era a horta do Bob Marley? Hã? Como é que... Ó, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, ó. Tá certo ou não? Não é assim que dança o reggae? Não é assim que dança o reggae, não? Ei, vai... Não é assim que dança o reggae, não? Alô, Aparecida de Goiânia. Vamos lá pro Jardim Marilisa, que Fred Silveira vai chegar aqui à tela do Cidade Alerta. E o Fred, que adora um reggae, porque a galera do Maranhão gosta de reggae. Tô mentindo ou não, Fred? Não tô mentindo, não. Fredão, a polícia achou aí uma lavoura, uma verdadeira lavourinha, né? A in Aparecida de Goiânia. Onde foi? O que que foi? Conta tudo pra mim, meu irmão. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha. Pois é, uma casa que até então, fica na esquina aqui do bairro, não tinha nenhuma suspeita, suspeita, pelo menos pelos vizinhos, que se trataria ali, de fato, de um laboratório de entorpecentes. Só que a polícia acabou desmontando esse laboratório, a casa literalmente caiu, a quantidade de material encontrado dentro dessa residência chamou bastante atenção. Tô aqui com o pessoal da Polícia Militar, Tenente Coronel ao meu lado aqui, pra conversar com a gente. Realmente uma casa preparada pra ser essa espécie de laboratório, né, Coronel? Boa noite. É, provavelmente ele alugou, ele locou a casa, ele tá há 90 dias, né, ele locou a casa realmente só pra fazer essa produção da maconha. Agora, Coronel, chama a atenção porque ele tinha todo um apetrecho, né, ele arrumou, organizou a casa pra isso. Casa com ar-condicionado, portas fechadas, justamente isso pra não chamar a atenção dos vizinhos. Isso, é, a casa, ela estava toda fechada, todos os cômodos tinham ar-condicionado, tinha alguns cômodos que tinham pés de maconha estendidos já pra secagem, eles utilizavam o ar-condicionado pra utilizar, pra aumentar o processo de secagem. Esses ar-condicionados, inclusive, eles disfarçavam um pouco o odor, tanto que quando a gente começou a fazer a condução, tirar o material, o odor foi tanto que aqui fora, todos os vizinhos da falar, nossa, agora a gente tá sentindo, não dá pra sentir, um odor muito forte. Tinham quase 80 pés de maconha plantados, uns 50 pés que já estavam em processo de secagem, tinham uns 5 sacos de arroz, aqueles de 5 quilos, já prontos, com o material todo secado, separado, e 4 potes grandes, 5 potes grandes, já com o material pronto pra consumo. Além dele ter um guia para a produção, ele tinha um semente, saco de semente que ele tinha utilizado, nós tínhamos as luzes, aquelas luzes especiais de estufa, ele tava todo preparado, ele tinha até comprado mais que tinha mais guardadinho dentro do quarto dele. Ou seja, o negócio, pelo menos na cabeça dele, tava dando certo e ele tava investindo. Agora, coronel, foi preciso aqui um caminhão, né, pra tirar toda essa mercadoria aqui dessa casa. Isso, foi um caminhão daquele pequenininho de mudança lá pra caber todo o material retirado. Todo o material, foi muita coisa, é surpreendente a quantidade de material, de cultivo que ele tinha pronto pra tudo. Tinham vários vasos que ele já tinha feito cultivo, que provavelmente ele já ia começar a plantação naqueles vasos também. É muito material numa casa residencial, num bairro residencial, né? Agora, coronel, ele contou alguma historinha, porque não tinha nem o que contar, o que disfarçar, né? Porque tava com tudo isso aí dentro da casa. Mas ele chegou a contar que ele trabalhava, na verdade, como guia turístico, era cozinheiro também, de Brasília, tinha vindo pra cá ficar com a mãe. É, o que acontece é o seguinte, os policiais fizeram a abordagem dentro das diretrizes do comando da instituição, procedida a entrevista, ele começou a informar que aquela droga que tava sendo encontrada, ele utilizava, ele produzia pra consumo próprio, nós entramos na casa, verificamos a plantação, e aí ele começou a contar a história dele, que ele morava em Brasília, e depois ele virou guia turístico na Chapada, e veio pra cá, só que não condiz com o perfil de alguém que trabalha, que é um trabalhador, entrar numa situação dessa aí, uma casa cheia de plantação de maconha. Olha, deixa eu mostrar aqui, é branquinho, enquanto o Rodrigo mostra aí toda a equipe da polícia aqui em frente, a residência, agora há pouco nós conversamos com o pessoal da imobiliária, eles estavam aqui até pouco tempo, justamente alegando que não tinham nada a ver com isso, naturalmente, até pra informar pra polícia que essa casa, ela foi alugada recentemente pra esse rapaz, que disse ser um trabalhador, era um guia turístico segundo ele, inclusive dizendo também que trabalhava com cozinha, por essa razão, ele precisava de uma casa aqui na região. só, branquinho, que quando a polícia chega aqui, não tinha nada de cozinha, o preparo dele era outro, era pra maldade, e agora a polícia tá de parabéns, desmantela o laboratório aqui, não era só negócio de estoque não, era negócio de refinaria. Aqui ele tinha, ele fazia todo o processo, ele plantava, ele colhia, fazia a secagem, ele preparava o material e deixava pronto pro consumo, tanto que esses quatro potes eram com material pronto pro consumo. Os sacos plásticos que tinham vários, já era o de secagem, ele tinha vários pés secando além dos plantados e o insumo todinho além do material próprio pra cultivo. Oi, branquinho, pode falar, tô te ouvindo. Rapaz, a imagem tá na tela lá, abre lá, Dudu. Olha a quantidade de samambaia, a planta é diferente, né? Agora, uma coisa me deixou encafifado, Fred, confirme aí com o comando, por favor. O cara falou que foi guia turístico lá na Chapada, na Chapada dos Veadeiros na região. Será que foi lá que ele aprendeu as técnicas e a arte do cultivo? Onde será que ele aprendeu as técnicas de cultivo? E o cara fala que esse mundo velho de planta que fechou um caminhão, uma caçamba no caminhão, era pra consumo próprio? Eu não tô acreditando, não, Fred. Fala de novo que eu não tô acreditando. Pois é, na verdade, ele contou essa história quando foi abordada a primeira vez, disse que o entorpecente com ele era de consumo próprio, só que, na verdade, pode-se acreditar que ele tava ali distribuindo. Agora, ele não contou onde aprendeu mexer com tudo isso, fazer tudo isso, né, Coronel? Não, ele não chegou a contar, apesar que hoje qualquer YouTube da vida que a gente entra, eles ensinam até a fazer bomba, né, então quanto mais vai fazer um cultivo desse aqui. Temos livros e todos que tratam disso. E o que, inclusive, a gente achou até estranho, até curioso, foi que tinham produtos de cannabis dentro da residência. Tinha um sabonete feito isso, tinha um... chocolatinhos pequenininhos e tudo, tinha até um shampoo e um creme feito isso aí. Era ele que fazia ou ele comprava ou ele guardava? Provavelmente ele comprava de algum local, né? Tentando fazer, ó. Ô, Branquinho, você ouviu essa? O cara tinha sabonete feito de maconha, parceiro. Se ele ia usar ou ia produzir, ninguém sabe, mas a quantidade é que era suficiente. Só que deixa eu contar uma coisa pra ele, pra você que tá em casa. A única coisa que ele não contava em toda essa arquitetagem que ele construía aí é que um dia o sabonete dele ia cair e quem vinha colher o sabonete e tudo que ele tinha planejado aqui era a Polícia Militar do Estado de Goiás. Agora sai de circulação. Eu acho que é pouco. Se Deus quiser, vai pagar a pena dele lá, ficar fora de circulação e que não continue, né? Não continue. Porque se continuar, dependendo da Polícia Militar do Estado de Goiás, a inteligência, a Polícia Militar, a vontade do Policial Militar, vai ser preso de novo se fizer. Branquinho, tá o recado dado. Dá uma passeada de novo, Rodrigo. Mostra a equipe toda aí que tá de parabéns. Sai de circulação e a casa caiu pra esse, viu, Branquinho? E aí